E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tranquilidade. Tô aqui pra avisar pra vocês que vai ser difícil fazer live agora, porque eu tô com o braço engessado. Postei um vídeo aí, ontem, postei um vídeo, na verdade foi uma live pequenininha, de 12 minutos, explicando o que aconteceu comigo aí, os direitos que foram me negados aqui, nos atendimentos. Eu consegui isso aqui, engessar o braço através de uma cidade vizinha que eu fui lá, né? Porque aqui onde eu moro, onde eu trabalhava e pagava imposto, pago imposto ainda, né? Foi me negado meus direitos aí, eu consegui aí através de uns contatos aí de uns vereadores, aí consegui tá engessando, porque o braço tava quebrado, eu tentei fazer raio-x pelo público, foi negado, eu tive pegadinha emprestada onde eu não tinha pra fazer o raio-x, e aí eu consegui fazer o raio-x no particular pra mostrar pro público que ele estava errado, que eles falavam que eu não era nada, né? É braço trincado, osso do rádio e um outro osso. Aí eu vou ter que ficar aí de 30 a 60 dias com o braço engessado. E aí eu tentei ver se eu conseguia, porque assim, eu só consigo mexer os dedos, mas o problema é que o celular não encaixa aqui pra gente poder tá fazendo uma live legal. Aí, felizmente, eu não vou poder fazer live não, beleza? Tem que ficar 30 a 60 dias de molho. Logo agora que é início de carnaval, que eu ia trabalhar com reciclável, né? Ficou desempregado, eu ia trabalhar com reciclável, no carnaval não vai ter como. E tô aí sem auxílio aí da parte do governo, da parte da Prefeitura Municipal de Serra, Secretaria de Saúde aí do município de Serra, Espírito Santo. Tô aí largado aí, beleza? Esse tempo aí. É assim que funciona. A gente trabalha, 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 paga imposto, pra quando a gente precisar é negado os nossos direitos. Valeu aí, galera. Obrigado. Vamos voltar, vamos voltar mais forte, beleza? Fechou? Deixa o like aí pra fortalecer a nós. Fechou? Fechou?